Hoje a FENAI realiza o primeiro seminário para discutir saúde mental dos trabalhadores da Caixa. Esse seminário é desdobramento de duas pesquisas que nós realizamos, uma em 2018 e uma de 2019, que mostra um quadro bastante preocupado de adoecimento mental nos trabalhadores da Caixa, ativos e aposentados. Por isso, além de fazer esse seminário hoje, também na data de hoje, nós vamos lançar a campanha Não Sofra Sozinho, que é uma campanha que visa criar uma grande rede de proteção entre nós, trabalhadores da Caixa, a fim de minimizar esse sofrimento no ambiente de trabalho. Então, convido você a acompanhar toda a campanha, participar, mandar sugestões e, principalmente, Não Sofra Sozinho!